O que é o Flamengo? Salve, salve na ação, isso aqui é Flamengo, bem-vindo ao canal Alexi Saflai, trazendo informações aí do Omegão, vou falar de Claudinho, revira a volta aí, Flamengo vai contratar o Claudinho, então chega a mais, espalha pra geral, mas já chega sentando o dedo no like, você que não é inscrito, se inscreva no canal e aperte o sininho das notificações, então vamos lá, porém aí na noite do último sábado aí, dia 27, tudo acabou mudando, foi revelado que o Flamengo tem uma reunião com o meio acampista, ou seja, o Claudinho, que se destacou aí no futebol brasileiro pelo Red Bull Bragantino, não bastasse isso, uma nova informação deu conta que o Omegão decidiu dar uma verdadeira cartada com o objetivo de, enfim, contratar o jogador, sacramentar a contratação do jogador de 27 anos, então o Flamengo aí chegando com uma proposta maior para os russos, isso porque de acordo com a apuração do Globo Esporte, o clube carioca quer contratar o meia brasileiro de qualquer maneira, ainda para jogar aí o Brasileirão, e por isso decidiu aumentar os valores da oferta, o Flamengo chegando aí com um caminhão de dinheiro para tirar o Claudinho dos Zenites. A informação aqui é que a direção do Mengão se aproximou da pedida de 18 milhões de euros, cerca aí de 110,4 milhões de reais, de acordo com a cotação atual, em um pagamento que seria parcelado, seria em parcela, não é Casabaía, mas vamos parcelar. No entanto, a equipe russa ainda não respondeu a essa cartada aí do Mengão. Inclusive, os cariocas têm temor que o Zenite esteja tentando enrolar por conta do prazo da janela de transferência. Ainda assim, o Mengão segue negociando, e essa é a situação. O Flamengo aumentou a cartada aí, os valores, definindo aí com o jogador, agora só aguarda aí a resposta aí do Zenite. Então é isso aí, nação, um vídeo muito curto, o Flamengo chegando firme para trazer Claudinho. Isso aqui é Flamengo, hoje tem jogo do Mengão, é isso aí, o Mengão pode ser líder. Botafogo perdeu, Palmeiras perdeu, agora o Flamengo fazer o dever de casa. Um abraço a todos, fui!